Os quatro acusados estão aqui. Inclusive, nenhum deles é de Uberlândia. Tem gente de Turâmito, Itaba e Uberaba. Você é despachante? Não. Não? Você é de Uberaba? Sim. Como é que é essa história desses veículos? Você que estava providenciando a documentação? Não. Que história é essa, então? Não sei. Por que você está preso? Não sei. Você já foi preso alguma vez? Não? Mas vocês estavam todos juntos ali. Comprador, vendedor? Não. Nada? Você estava sozinho? Estava eu e ele aqui, só. Ah, e aí? A hora que a polícia chegou? Estava eu e ele. Vocês estavam fazendo o quê? Estava andando o carro meu. O seu carro qual que é? Montana Vermelho. Montana Vermelho. De quem que é aquele outro veículo preto? O Golfo? Não sei, só. Não? Tá. E você? Qual que é a sua participação nessa história? Ah, eu vim conferir a mercadoria pra me comprar. Você que ia comprar? Ia sim, mas sem compromisso eu vim. Só vim me ver. Você estava com quem? Estava eu e o Sérgio. Vocês pagaram, vocês iam pagar quanto pelo meio? Iam pagar 5 mil, se fosse igual ele falou, que era um final. Não sei. Você ia comprar o Golfo então? Sim. Você não sabia que era roubado? Não. Nada? Já teve algum problema com a justiça? Não. Não. E você? Eu vim com ele de companhia, nós não sabia de nada disso aí não. Se tivesse esse problema, nem pra tarde a polícia nós tem. Você sabe que dá receptação, né? Dá, mas se nós fossem roubados, nós não sabia que era roubado, nós não tinha nada com isso não. Mas quem ofereceu o carro? Um rapaz lá de Uberaba que me ofereceu. Aí foram fazer negócio ali na BR, num posto? Foi, justamente isso. Aí a polícia chegou, mas nós não sabia que era roubado não. Você é de onde? Sou de Iturama. Tem empresa, tem tudo lá. Tá, e você moço? Sou teu, tava. Hum, aí você tava com o Mar? Olha, ele acabou de falar que você tava com ele, com o Marca Aurelio. Tava. Ah, e aí? Só. Qual que é a sua participação? Só vim com ele, só. Só de companhia? Bom, tá aqui ó, os quatro vão subir agora pra delegacia, que na verdade aqui dá receptação, artigo 180, e também suspeita aí de roubo, porque esse golfe é produto de crime.